Bom dia a todos que me acompanham aqui no canal, pessoal, esse vídeo vocês vão ver aí, eu vou começar a falar a data porque eu venho trazendo aqui no canal uns vídeos e não é do dia, vídeos longos eu tô deixando pra mim poder editar em casa então hoje é domingão, hoje é dia 28, né, 28 de agosto de 2022, esse vídeo que tá, vocês viram aí no título, aquele caro foi um vídeo que eu gravei o dia 23, terça-feira, tá bom? Só pra deixar claro aí pra rapaziada aí, beleza? Então é um vídeo de comparações, é um vídeo de chegada de Juiz de Fora, vocês acompanharam o primeiro vídeo aí passando por dentro de Juiz de Fora e esse passando pro Matias Barbosa, pra vocês tirarem suas comparações pra ver qual o melhor trajeto aí, depende muito também de onde vocês vão, né, chegar em Juiz de Fora pra quem tá chegando em Juiz de Fora pela BR-267, tá bom? Leopoldina, Bicas, beleza? Espero que goste aí, os amigos que me acompanham aí no trecho aí, muita gente Juiz de Fora quiser deixar mais comentários, mais dicas aí, beleza? E se você é novo aqui, gosta desse tipo de informativo que eu sempre tô trazendo aí se inscreve aí, deixa o seu joinha e a rapaziada que já me acompanha já sabe pode ser, é, deixar suas opiniões, deixar os comentários, deixar o joinha, ok? Assistir também, só o fato de você assistir já ajuda pra caramba o canal a divulgar, a ranquear, né? Então, tá aí fazendo os grandes amigos e passando informações e também ganhando informações eu sempre falo isso, às vezes eu posto vídeo só que eu passo na cidade, a pessoa da cidade vê o vídeo e acaba trazendo informações aí nos comentários que servem, não servem só pra mim e, enfim, pra bastante gente que acompanha o canal, tá bom? Eu ainda tô me recuperando da minha voz, mas eu vou sair dessa, tô quase saindo Valeu, pessoal, vambora lá pro vídeo lá! Pessoal, lembra do vídeo que eu fiz chegando aqui em Juiz de Fora? que eu falei que é um passar por dentro de Juiz de Fora no próximo vídeo passar por Matias Barbosa pegar, vamos pegar a BR-040 pra vocês terem uma base aí começamos a fazer o vídeo aqui, ó vamos lá? agora, nessa viagem vou passar por Matias Barbosa, ok? vou falar pra vocês terem uma ideia com as duas opções aí pra quem vai acessar o Distrito Industrial lá, lá em cima no Benfica então o pessoal comentou deu sugestão e rapaziada também que não conheci Juiz de Fora também viu o vídeo aí e teve uma uma posição aí qual a parte melhor pra se passar aí eu te disse no próximo vídeo eu vou estar fazendo por pega logo a BR-040 você deixa esse trecho todinho aí que a gente passou aí no vídeo aí de Juiz de Fora semáforo, trânsito ok? então é se o GPS jogar naquela ladeira eu não falei peguei uma linha esquerda não pega ela pega aqui a esquerda que depois ele corrige pra você e você sai daquele ladeirão ali normalmente ele te joga naquele ladeirão ali beleza? então vamos acessar mais a BR-040 ali pra gente ir até no bairro Benfica Distrito Industrial bem lá em cima ok? eu eu prefiro fazer passar nesse trecho que eu vou passar agora aquele dia eu passei por Juiz de Fora só pra mostrar a vocês né? mas claro fica aí a critério de vocês aqui é um pouco mais longe porém você pega logo a BR-040 e deixa o aquele perímetro urbano de semáforo radares ali onde a gente passou de Juiz de Fora né? na verdade você trafega ali o Juiz de Fora todinho né? você corta ele todinho nesse caso aqui você só vai passar dentro de Matias Barbosa Matias Barbosa pra quem não conhece é município tá? não é bairro ou distrito de Juiz de Fora apesar de ser pertinho Matias Barbosa é município independente beleza? então semana passada vocês que me acompanharam no vídeo aí eu na viagem do Sul lá pra Coritiba eu ia descer até Santa Catarina mas não não foi é preciso graças a Deus tá muito frio eu ainda não me recuperei ainda totalmente da garganta eu um xarope e aquele spray né? aí tô com as pastilhas também e temos as as receitas né? que eu ia até perguntar né? então vou falar vou falar aqui a Marlene Soares Marlene Soares falou comprar água oxigenada volume 10 né? daquele do vidro azul e colocar duas tampinhas do produto em meio copo de água e gargarejar não fiz ainda não Marlene mas eu vou fazer porque tá demorando minha garganta voltar ao normal a voz ainda tá meia rouca e eu tô tomando aqui um xarope aí pra ver se melhora eu passei muito frio eu não eu não dou certo com frio frio demais ele me castiga muito então é eu fiz bastante vídeo lá nessa viagem pra pra Curitiba então aos poucos vai tá saindo aí no canal tá bom? pessoal se a voz não sair é porque não tá bom ainda não e aqui em Juiz de Fora também tá frio mas vão melhorar vou me recuperar aos poucos se Deus quiser afinal tem que conversar né se não como é que faz né vai ser um vídeo aí pessoal aproximadamente colocar uma hora eu creio 50 minutos então eu vou tá lembrando de de uns amigos aí quem pediu não vou conseguir lembrar de todos o que eu deixar no próximo eu dou sequência tá bom? aqui né é talvez você pegou esse vídeo aí não acompanhou o vídeo passado eu não me localizei né pessoal eu tô vindo aqui né pra quem não acompanhou o vídeo passado essa aqui é a BR-267 rodovia vital Brasil né não é isso e iniciei ali em Leopoldina Leopoldina é a BR-116 eu vim do Espírito Santo vim na BR-101 até no quilômetro 457 sul ali quase na divisa do Rio de Janeiro depois eu peguei a ES297 vim até passando pra Piacalí ó até Bom Jesus depois eu peguei a BR-356 aquela mesmo que vem de Campos lá que a gente fez um vídeo de Campos passando Cardoso Moreira Itaúva tem outra Cardoso Moreira Itaúva tem outra cidade que a gente passa dentro ali nessa BR-2 356 nós viemos ali de Campos tem um vídeo de texto dela todinho aí aí eu peguei ela ali ali já pertence a Pois o Bom Jesus Itaperuna aí eu passei Itaperuna cheguei em Muriaé que é a BR-116 então aí eu fui até em torno de 60 quilômetros 65 quilômetros no sentido do Rio de Janeiro você sai em Leopoldina Leopoldina você anda mais uns 15 você sai na saída de Leopoldina ali antes de subir aquela serra ali você pega essa aqui que começa lá que é a BR-267 ok vídeo passado aí que eu estava me referindo comecei a fazer o vídeo no mesmo local porém logo aqui na frente aqui nós pegamos passar por dentro de Juiz de Fora cortamos todo o trecho ali semáforo radar vocês viram ali o trânsito se você não viu você procura aí que você vai vai observar esse vídeo aí você vai fazer uma ideia o que é chegado de Juiz de Fora que normalmente quem acessa aqui quem vem do Espírito Santo né é pessoal da BR-116 também né que vem ali vai descer por Rio vai para Juiz de Fora que é mais viável aqui pessoal nós pegamos a direita essa carreta está indo aí no vídeo passado nesse vídeo vai pegar a esquerda vai sair diretamente lá em Matias Barbosa e pegar logo a 040 esse trecho aqui eu gosto mais de passar não pega trânsito e é bem mais viável você pega logo a 040 para quem vai lá para o finalzinho do Juiz de Fora tá pessoal está chegando aqui as margens do Rio Paraibuna aqui você vai ter que romper lado a lado com o Rio Paraibuna até lá em cima vocês acompanharam no vídeo aí então você vai trafegar todo o trechão aí de Juiz de Fora aqui eu já saí Matias Barbosa já pega 040 e o mesmo cliente que eu fui aquele dia eu vou hoje que é próximo chega nem a 500 metros da BR 040 por isso que eu prefiro passar por aqui que eu não pego centro urbano nenhum ok então já me localizei agora vamos bater um papinho né essa via aqui deixa eu ver se eu sei o nome dela aqui isso aqui para lá ela é 2007 né sempre passei aqui para sair Matias Barbosa mas o nome dela para passar para os senhores eu fugi a sala de aula desse dia é a pista é boa porém ela não tem acostamento ok sinuosa muito cuidado com ela mas ela é bem cuidada né não tem essas buraqueiras todas um pouco do trecho ali de bicas tem umas buraqueiras ali quando dá quando chove que fica horrível né mas aqui pelo jeito ela é bem mais cuidada beleza então você conhece aqui a região é da região mora em Matias Barbosa mora em Juiz de Fora quer deixar mais dicas aí escreve aí que a gente vai ler os comentários fica aí todos do canal é consegue acessar os comentários isso ajuda muito muito mesmo eu tava observando aí quando uma pessoa eu faço vídeo da região só passo não conheço peço ajuda comenta aí que pode ajudar as pessoas eu vejo os outros comentários em cima que realmente ajuda mesmo então que eu sempre falo também a gente na vida é trocando informações e um ajudando o outro né eu tenho um vídeo também aqui passando por dentro aqui de Matias Barbosa no caso eu tava vindo da BR-040 pra descer aqui na 2007 no sentido contra aqui né e tem um vídeo também de Matias Barbosa que eu falei um pouco da cidade de Matias Barbosa eu gosto muito de fundação né início de história da cidade então sempre quando eu posso né a vida da gente é corrida eu gosto de fazer de ler e passar pra aqui no canal pra quem gosta né de história eu sempre gostei de ler história né como surgiu né o porquê então é ano de de fundação daquela cidade povo de origem então é bacana eu gosto disso tá vendo aí como é que ela é bem bem simgosa mas é tranquilo ela é eu gosto de passar aqui quando eu venho pra Juiz de Fora daqui a pouco nós vamos passar por dentro você passa por dentro de Matias Barbosa e acessa logo a PR0 40 eu vou deixar uns agradecimentos aqui já como se diz eu vou falando intercalando aí com algumas informações tá pessoal porque as vezes a pessoa quer ter mais informação também mas também eu não posso esquecer de vocês aí que me acompanha aí que me dá aquela força aí no canal deixando seu like aí vendo os vídeos deixando os comentários aquele que que pode tá bom é nós já andamos 4km dela deixa eu ver se eu consigo achar o nome dessa via aqui se é uma um MG alguma coisa que eu gosto de passar informação bem mais mais precisa aqui ó tinha uma balança pessoal pra quem tá indo lá saiu da 040 e vai descer em sentido sentido bicas aí tinha uma balança as vezes funciona se eu passei aqui ela não tava funcionando pulsa de pesagem aí eu acho que não porque até a porta lá já arrancaram já roubaram roubaram janela roubaram porta então eu tô aqui tô tentando achar o nome dessa via aqui talvez você daqui já sabe mora comenta aí pode comentar mesmo eu vou achar aqui mas vou deixar os comentários aí beleza tudo bom eu tô com a minha garganta aqui mais ou menos mas né por isso que eu não vou deixar de trazer o vídeo aqui pra vocês 874 é uma MG874 é isso mesmo é uma 874 aqui deve ser um estadual pessoal é um estadual é o que a formação tá passando aqui é sempre passei aqui mas nunca tive essa curiosidade pra saber que via é essa aqui que rodovia é essa é um estadual 874 aqui beleza você sabe aí quiser acrescentar mais se tem nome normalmente as rodovias tem nome né nome de uma pessoa nome de um médico nome de um político então fica à vontade aí tá bom pra comentar é deixa eu falar um pouquinho aqui de vocês é vão lá pode ser assim é eu quero começar hoje com os casais tá e vou intercalando aí com informações da via aí porque senão a pessoa que quer informação também vai puxar minha orelha aí vocês acompanham o comentário aí né eu sempre trago as coisas aqui em cima dos comentários até então mesmo com um dia de atraso dois dias de atraso pode ter certeza que eu vou ler todos os comentários é porque às vezes você chega num cliente e demora muito não tem aí você vai vai ler os comentários né é vou começar aqui com os casais é Luiz, Cláudio e a Gilvaci que são de Angra mas estão ali na Mato Grosso valeu Luiz Cláudio obrigado aí abraço você abraço a Gilvaci Deus abençoe vocês aí Deus abençoe o casal Cassinho Lemos e a Solange Lemos Deus abençoe a união de vocês 50 anos né ei maravilha é uma vida conhece muito uma ou outra hein só não olhar olhou já sabe se está bem se está ruim 50 anos pessoal eu tenho 42 é uma vida Deus abençoe Cassinho Lemos e a Solange Lemos Marcelina e Aurelina Aurelina Nobre de Hermelindo Matarazzo São Paulo valeu Marcelino obrigado aí por acompanhar Deus abençoe você sua esposa aí Aurelina Nobre ok Aurelina obrigado aí pela mensagem tá Deus abençoe muito obrigado pela mensagem e deixa deixa o Marcelino trabalhar se é o sonho dele é cair na estrada aí é a questão é que São Paulo e região às vezes as pessoas não viajam muito né eu dou ali no máximo um dia depois já está em casa assim eu vejo os parceiros aí tem uns aí que não conseguem trabalhar na empresa que no mesmo dia está em casa fazendo só circulando ali ele vai lá em Campinas na região do litoral ali volta né mas se é o sonho do Marcelino trabalhar deixa ele trabalhar apoia ele viu Aurelina isso aqui é direção aqui é amor é gostar tá bom Deus abençoe a união de vocês tá aí obrigado pela mensagem Sandro Sobrinho e Edneia espera feliz e é Sandro eu estou aqui no seu estado aqui ó Minas Gerais aqui eu estou chegando em Matias Barbosa pegar a BR-040 e acabar de chegar em Juiz de Fora Deus abençoe o matrimônio de vocês aí Sandro Sobrinho e a Edneia ok Simone Gomes e Joel Rodrigues é de São Paulo 32 anos de matrimônio Deus abençoe o casal Deus abençoe a vida de vocês e obrigado por acompanhar pessoal desculpa minha voz tá muito boa não mas por isso que eu vou ficar quieto vai falando ela vai ela vai limpando Elcimar Soares e a Flávia Jardim São Gabriel Deus abençoe o matrimônio de vocês muito obrigado por acompanhar seus filhos aí o Alisson e Ailon muito obrigado família aí unida aí Deus tá sempre presente valeu Elcimar Soares e a Flávia muito obrigado por acompanhar tá meu parceiro aqui é o Ricardo Neves e a Érica de Aguiar Neves 24 anos de Casado lá de Niterói valeu Ricardo obrigado aí tá obrigado pelas mensagens você manda aí no Whatsapp também tá Deus abençoe aí o matrimônio de vocês aí abraço pra você e abraço pra Érica aí tá Cláudia e Robson de Bertioga São Paulo ô Cláudia obrigado tá eu ontem tava vendo seu comentário obrigado aí tá abraço aí pro Robson Deus abençoe o matrimônio de vocês continue derramando as bênçãos aí pra vencer a luta do dia a dia bom obrigado aí tá estamos aqui pra mais um vídeo eu tento passar a informação que eu sei da região e peço ajuda o pessoal que vai ver o vídeo da região deixa nos comentários e acaba somando aí ajudando mais enriquecendo mais o vídeo beleza muito obrigado aí os casais aí tá bom pessoal tem uma linha férrea aqui e tá funcionando trem tá funcionando tem uns aí que transpôs algumas cidades e não funciona essa aqui funciona você tem sinal então se a linha estiver baixa para aí que o trem tá passando é o trem mesmo penímetro urbano de Matias Barbosa beleza vamos lá transpor Matias Barbosa comigo é então vamos lá conversando vamos lá lembrando vocês ok não vai ser um vídeo assim tão bom que dei para falar aí todo mundo mas vou falar de um pouco outro vídeo lá esse que eu falei eu já não falo falo dos outros até falar de todos meus amigos aí agradeço muito vocês aí tá bom e aí tão gostando do vídeo tá bom gostaram do vídeo lá do sul como é que é sugestão para deixar aí eu vou deixando registrado sempre que pintar oportunidade eu vou fazer pessoal igual eu falei eu não consegui fazer lá de Curitiba porque eu cheguei lá de noite saí de noite e a noite não tem como fazer um vídeo a noite fica ruim deixar a oportunidade de tiver lá o dia inclusive conseguir passar até na linha verde para quem não sabe a linha verde tem restrições de horários mesma coisa da restrição que tem assim mesma restrição porém horário diferente imagina o Tietê Ponte Rio de Niteróis tem restrição mas lá é horário diferente você quer de Curitiba aí está vendo o vídeo se quiser comentar sabe aí horários aí de restrição na linha verde aí eu cheguei lá tarde depois das 10 consegui pegar linha verde em Curitiba aquele frio todo ali para dar uma apimentada na situação então aqui Matias Barbosa Minas Gerais ok e nisso a gente vai aí lembrando dos amigos lembrar aqui do amigo que o Wilson Gomes de Cachoeiro comenta bem os vídeos valeu Wilson Wilson não tem nada de U antes é Wilson valeu Wilson é o que a gente tem o costume de falar o Wilson é Wilson valeu Wilson terra do rei Cachoeiro primeirinho espetacular aqui pessoal outra linha é a mesma contornando pode ver aqui está lisinho o trio está passando no vídeo passado teve um escrito aí que perguntou se o trem ali da Juiz de Fora faz transporte de passageiro pessoal eu não não sei dessa informação eu procurei saber não achei no meio de comunicação eu fiz a pergunta aos moradores de aqui aqui de Martí da Bosa tem medo da região aqui de ali de Juiz de Fora para dar essa resposta ao parceiro escrito aí se faz transporte de passageiro de carga sim sabemos que faz até então ninguém respondeu se você sabe aí se o trem aqui da Juiz de Fora faz transporte de passageiro para responder esse amigo aí quiser deixar os comentários aí ele vai estar eu até mesmo copio na pergunta dele aí no canal tá bom olha aqui aqui já é o centrão de Matias Barbosa beleza valeu Wilson Wilson Gomes valeu Wilson Gomes de Cachoeiro obrigado aí eu estava lendo um comentário do Wilson ali aí agora ficou na cabeça o Wilson mas esse aqui é Wilson com I beleza brigadão irmão você acompanha pra caramba aí é Paulinho da Corrente do Bem Campos do Goitacazes valeu Paulinho obrigado aí tá eu gostei Corrente do Bem Deus abençoe aí tá significa que você é leva ao bem leva o bem as pessoas Corrente do Bem tem iniciativa aí pessoal que as pessoas fazem que ajuda muito tá as vezes a gente não sabe ou não tem essa informação mas muitas pessoas aí faz qualquer tipo de ação aí que ajuda o próximo valeu Paulinho Paulinho da Corrente do Bem de Campos obrigado aí tô aqui ó Matias Barbosa Minas Gerais daqui a pouquinho mesmo ali pertinho saindo ali na na 040 olha ali a vovó que eu olhando se ela queria atravessar ou não só eu só tava olhando só tava próximo da faixa mas ela não ameaçou pisar na faixa então bora lá é Demerval Caxeta de Brasília ah Demerval valeu obrigado aí Paulinho acompanhado Demerval de Brasília Distrito Federal é meus vídeos são isso aí Demerval é os vídeos do meu trabalho tô aqui trabalhando tô ali fazendo entrega em juiz de fora tô aqui abri o vídeo a câmera aqui pra filmar e tô aqui conversando com vocês é tudo natural eu gosto de frisar nada de profissional na filmagem tá nada de profissional eu tento trazer claro melhor forma mas nada de profissional isso aí é meu dia a dia tá bom sempre que eu trago tô falando isso porque as pessoas que entram no canal talvez quer uma qualidade melhor de filmagem quer uma uma reportagem uma informação bem mais precisa eu peço ajuda aqui nas informações a filmagem essa aí fica tremendo tô modificando o equipamento pra conseguir estabilizar mais a câmera mas é isso aqui é o meu dia a dia entendeu é por isso que eu falo se você gostou do conteúdo gostou do tipo vem se juntar a nós porque as vezes a pessoa não gosta aí não adianta a pessoa entrar que ela não vai acompanhar então eu respeito a opinião de cada um valeu Demeval obrigado aí tá é lote schmidt é lote eu nunca vi uma pessoa com um nome lote schmidt agora eu vi né né amigo ele é ele trabalha em bertioga mas é do sul sul de santa catarina valeu lote obrigado aí tá acompanhando seus comentários aí passados aí atuais obrigado aí por acompanhar o canal tá é Aline Santos Aline depois você fala aí de onde você é tá bom você tá comentando aí bastante eu agradeço tá você fala aí de onde você é tá bom tem um comentário também aqui do do nome tá o resgate é o que tá lá né obrigado aí tá precisa deixar seu nome depois aí pra gente ir de onde você é pra gente tá comentando aqui valeu obrigado aí por acompanhar o canal Matheus Oliveira Vitória da Conquista Bahia valeu Matheus brigadão tava em na 116 aí mas não tava em Vitória da Conquista bem pra cá beleza então vamos chegar aqui a a BR 040 aqui ó vocês viram aí passando por Matias Barbosa vocês acompanharam aí sentando aí Matias Barbosa e aqui pessoal você eu no caso eu quero pegar pra sentido BH eu tenho que sair nessa perna aqui ó ó que eu vou pra Juiz de Fora aí eu saio aqui beleza aí essa aí já é a 040 aí eu quero ir pro Rio se passar aqui por baixo aí do Seviaduto aí subir na perna lá e vambora então é eu vou pro mesmo cliente né pra quem pegou o vídeo pelo MEI lá em Distrito Industrial em Distrito Industrial Meifica da outra casinha passando dentro do Centrão essa ocasião a gente vai passar por fora pela BR 040 pra vocês terem ideia há tempo pessoal como eu fiz o vídeo sem corte você pode olhar no vídeo eu iniciei não tive corte foi diretão então questão de tempo é só olhar o tempo do vídeo o outro e olhar esse tempo aqui quando finalizar mas vão ter ideia né que esse aqui também está indo sem corte vai ter ideia qual vai ser mais viável pros senhores aí que faz o uso do trecho beleza estamos entendidos consegui ajudar vocês aqui é BR 040 tá esse rio aí é o Rio Paraibuna é esse rio que a gente vê pertinho aí eu não falei passa aí corta aí Matias Barbosa é o Rio Paraibuna aqui então a parte boa subindo pessoal mas vambora lá olha lá velocidade 110 pra veículo leve 90 pra veículos pesados daqui a pouco não tá descendo ali ó não tem que chegar no Rio de Janeiro depois antes tem que passar em Três Rios passar em Petrópolis até depois tá chegando ali no Rio de Janeiro vamos ler aquela placa ali comigo Juiz de Fora 10 km Santo Dumont 63 Barbacena ah tem um escrito de Barbacena 104 Belo Horizonte 272 quer saber mais KM 809 da BR 040 beleza bem localizado aí então tá tô seguindo a dica aqui do parceiro Jorge Menezes aqui valeu Jorge falei que dica boa não esqueço passar a localização aí do KM da Via ele deu essa sugestão como eu penso sempre sugestões de vocês tá aí eu seguindo mais uma sugestão Laudelino Ramalhate Cariacica valeu Laudelino obrigado aí por acompanhar o canal Luiz Carlos Andrelândia ah rapaz Luiz Carlos aqui de Andrelândia aqui em Minas Gerais ele mora em São Paulo ele é de Andrelândia o vídeo passado né o vídeo vamos botar aqui irmãozinho desse né que é trajeto mesmo local que a gente vai trajeto diferente mas é o vídeo que originou esse aqui que o Luiz Carlos de Andrelândia mas mora em São Paulo que comentou valeu Luiz Carlos obrigado aí tá quiser deixar um comentário aí se você conhece essa região ali aquela via que a gente passou aquela estadual ali deixando né essa outra opção que a gente fez aqui fica à vontade aí tá comentário aí todo mundo todo mundo vai ver e vai ser útil pra todos Ronaldo Jundi Rodeiros também daqui do estado de Minas Gerais Rodeiro valeu obrigado Ronaldo Júnior por comentar deixar o like e assistir os vídeos Marcelo Ramos de Campos mas mora em Monte Alegre Cabo Frio valeu Marcelo obrigado aí tá por acompanhar o canal BR 040 eu tenho que fazer algumas dicas básicas aí que me pediram não posso esquecer tá dicas básicas das básicas você é guerreiro do trecho me acompanha profissional aí do volante vira e mexe vou trazer umas dicas muito básicas tá só tô alertando aí porque tem bastante gente que tá pedindo aí dicas básicas mesmo né como sempre falo todos veem o canal pretendo ser útil né o máximo possível aí inclusive pra quem tá tirando a sua habilitação aí ok então vamos lá é Álvaro José de Belfort Rocho Rio de Janeiro valeu Álvaro José daqui a pouco estamos aí na região do Rio mais tarde pouquinho na hora do almoço estamos aí beleza e Ed Mineirinho tô aqui na tua região de novo onde você morou aqui em 99 Juiz de Fora viu o Ed Mineirinho Alemão pessoal Ed Mineirinho Alemão tem um canal aí esse mesmo nome Ed Mineirinho Alemão ele passa dicas do trânsito lá na Alemanha em Português beleza se você tem parente tem amigos ou pretende ir pra Alemanha acompanha lá o canal dele lá que ele vai te ajudar muito apesar dele ser alemão morou aqui em 99 em Juiz de Fora aprendeu muito bem o português eu tava vendo o vídeo dele lá muito bem o português né no meu caso pra mim aprender o alemão vai ser difícil tá Ed vai ser muita sala de aula eu costumo dizer que nem o português direito eu aprendi ainda mais o alemão que a língua a gente acha difícil né eu terminei todos os meus estudos tá pessoal só pra quem sabe só que é aquele negócio o português sempre tem muitas colocações que é igual tá ah foi tão bom lembrar disso aí pessoal aqui é subida tá subida tô pesado então é isso aí eu tô a 40 por hora aqui eu tava fazendo o vídeo do último vídeo que eu coloquei último não acho que o penúltimo vídeo da viagem de Curitiba é tem uma cidade lá que eu passei Jacupiranga é outra Cajate vocês podem olhar no comentário aí a pessoa até falou assim falou de tonalidade é a pronúncia forte beleza eu agradeci ele aí porque a gente eu não sei entendeu então Cajate ou Cajati no caso aí se fosse Cajati seria um acento no último i Tiago é professor de português que quer corrigir ou até mesmo você que entende aí né então é Cajate né aí o cara corrigiu i é Cajate eu acho que teve uma hora lá que eu falei Cajati né que eu confundi que tinha um acento lá porque é o que eu sempre falo a gente passa na cidade a gente não conhece né então acaba o Brasil é enorme tem pronúncias diferentes né então colocações diferentes jeito de falar costumes e crenças então acaba a gente às vezes atropelando né mas né desculpa aí o pessoal de Cajate valeu é mas é isso aí tá é Ricardo Oliveira aqui ó Juiz de Fora aí Ricardo na sua área aqui de novo aqui ó subindo aqui devagarote aqui ó a subida aqui puxada é bom que depois eu só descer não Alexandre Baldanza Vila Velha Espírito Santo valeu Alexandre obrigado aí por acompanhar o canal valeu Amaro Alves Campos do Goitacazes valeu Amaro a noite tô passando por aí voltando pro Espírito Santo se Deus quiser obrigado aí tá por acompanhar o canal Lucas Vieira de Nilópolis ah o Lucas o Lucas aposentado né 77 anos Lucas Vieira Deus abençoe tá Lucas Vieira de Nilópolis Nilópolis Rio de Janeiro Nilópolis eu ouvi falar muito em Nilópolis mas eu nunca nunca fui lá em Nilópolis apesar de eu estar sempre no Rio né valeu Lucas obrigado aí por acompanhar tá 77 anos maravilha de Deus José Simprício Mamanguape Paraíba é José Simprício é não esquece não tá ele tá aqui notado também quando eu lembro de você eu lembro do do vídeo pessoal vou trazer um vídeo aqui pro José Simprício falando desse carro que eu não tô trabalhando só que eu tenho que ter como eu trabalho sozinho eu não consigo filmar e trabalhar aqui né tal aí eu vou esperar uma pessoa um amigo até mesmo meu filho quando eu tiver lá em Linhares pra poder eu passar uma umas dicas pra ele aqui questão desse carro que é o 30 tá Tego 30 30 tá bom então José Simprício pediu aí eu vou estar trazendo pra ele aqui no canal esse vídeo aqui de operando aqui esse caminhão tá bom eu achei eu achei que eu tava pesado tem um mais pesado que eu aí ó é 3x3 aí ó puxando aí ó barriga de aço é um 2651 mercedão aqui é uma subida bem bem não sei se na filmagem dá pra você ver aí na câmera aí pessoal é uma subida bem mas bem puxado mesmo olha aí pode ver que os pesadão aí vai só se arrastando onde eu parei ah José Simprício valeu José Simprício eu vou estar trazendo aqui tá eu não esqueço tá bom oportunidade aí trabalho sozinho senão já tinha feito aqui pra você tá bom mas um pouquinho de paciência eu vou estar trazendo aí tá Aracídio de Mogi das Cruzes obrigado aí Aracídio tava aí semana passada Deus abençoe você aí tá tá subindo facilidade né olha lá os eixos tudo erguido olha lá o truque do cavalo e o primeiro eixo da LS aí vai embora olha lá Rodeiro amigo de Rodeiro de Rodeiro tem umas carretas aqui uns caçambeiros aqui tem o nome de Rodeiro será por causa da cidade o nome da empresa eu sempre vejo aqui uns bicaçamba é Paulo Honório de Jacaraí São Paulo valeu Paulo obrigado aí tô aqui subindo aqui do Vagarote aqui na BR 040 sentido BH mas eu vou lá pro finalzinho deixo isso de fora olha lá o quilômetro 803 né vamos lá tem mais outro bem pesadinho também aqui na minha frente esperar que eu os passeios passar pra mim passar também é rapaz aqui é puxado agora começar a descer né começar a fazer uma descida aí mais uma barriga de aço cromadinho ó bonito né chega dá pra pentear até cabelo ali olha lá a outra placa aí pessoal Juiz de Fora 3 quilômetros Santo Dumont 36 Barbacena 97 Belo Horizonte 265 aqui Zona da Mata Mineira Belmiro Braga Monte Verde Rio Preto retorno 3 quilômetros acho que entra aqui ó entra aqui à esquerda esse Brasil nosso é grande esse Minas Gerais é grande 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 eu já peguei essa BR-0 para entrevista esse estado de Minas pessoal até chegar lá em Brasília né rapaz é grande demais é grande estado de Goiás na verdade é toda a vida rodando aí ó vai embora quanta cidade bonita que tem pra lá tá esquecendo da cidade lá que eu parei pra almoçar perto do Rio São Francisco lá não sei se era Três Maria cara quanta cidade bonita pra lá tá tudo assim corta dentro né corta a 040 corta dentro né então ai tô tentando lembrar aqui mas fugiu ali bem depois de Felislândia pra lá né que pra cá a gente é mais conhecido né mais próximo de BH ali mas eu digo assim bem depois Felislândia lá que passa a entrada de Corvelo onde sai a 259 você conhece o trecho aí aquela cidade todas pra lá João Pinheiro lembrei de uma João Pinheiro mas tem outra lá que eu parei também ele sempre para quando eu ia pra lá poxa aí você tem a dimensão pessoal que é o tamanho do Brasil você começa a rodar começa a rodar gente Brasil nosso é enorme povo trabalhador um país rico um país produtivo se for olhar mesmo o Brasil era pra ser um país de primeiro mundo tão rico que é de riquezas que tem o Brasil e todo mundo trabalha pra paga seus impostos né então Brasil nosso você começa a rodar você vê a dimensão que é como é rico o Brasil né o que falta aí eu vou deixar na opinião de vocês aí o que falta pro nosso Brasil disparar aí mas é desse jeito vamos embora lá Renato de Petrópolis é Petrópolis daqui a pouco eu vou passar lá também valeu irmão o rapaz ali pedindo descarga mas aqui a descarga aqui é por conta do depósito lá eu não a gente não paga eu não pago chapa olha lá divisa de município Matias Barbosa a plaquinha direita aí ó Matias Barbosa e juiz de fora Luiz Carlos no perto de Santa Cruz valeu Luiz Carlos obrigado aí Santa Cruz Rio de Janeiro viu pessoal obrigado aí Luiz Carlos pelo comentário o Genivaldo ele mora aí Genivaldo você não colocou aqui onde você está morando só falou que morou 92 em Niárias e pediu o vídeo lá de rodar dentro de Bebedouro aí vou rodar com meu carro leve lá igual prometi vou fazer o vídeo pra você aí depois você coloca onde você mora hoje né beleza é pessoal eu gosto sempre de brincar né sempre ser cordial tipo assim é olha esse rapaz aqui é Ailton Ferreira com H tá né com A purinho não com H é quando vem um indiferencialzinho assim eu gosto de me chamar a atenção Ailton Ferreira perto mora perto de João Molevar Minas Gerais valeu Ailton obrigado aí tá por acompanhar Ailton responde aí tem tempo que eu não passo aí como você mora perto de João Molevar como é que tá aí a duplicação aí na na dois mil e dois aí sentido Espírito Santo fala aí pra mim aí você recebeu esse vídeo aí você mora perto de João Molevar você vai saber como é que tá aí que tá duplicando aí né valeu Ailton obrigado aí tá Ailton com H é é com H é Lécio Nogueira de Maricá Rio de Janeiro Maricá região dos lagos né valeu Lécio aqui chegando o juiz de fora passa a entrada de Maricá eu creio que depois três horas da tarde sentido Campos Nogo Itacazes você já voltando já se Deus quiser Lécio obrigado tá Milton José de São Paulo Milton José qual cidade aí depois passa pra nós aí tá a cidade beleza Milton José obrigado pelos comentários aí tá irmão é e assim eu sempre passo informações mais precisa possível tá é que que eu vou passar aqui que básico aqui que eu vou tem que passar né aqui ó os amigos ciclistas aqui ó atenção ciclistas trecho de alto incidente de ciclista ah rapaz você viu a placa ali quilômetro setecentos noventa e oito aqui tá falando que o trecho ali tem alto índice de ciclista nas margens da via aí ó é informativo aí a placa amarela é informativo beleza falando em ciclista aí já vou lembrar falou em ciclista já lembrei né já sabe ele já sabe que é com ele que eu vou falar Orlando Ribeiro ciclista aí ó falou que veio várias vezes aqui ó é Morne Duque de Caxias veio várias vezes aqui pedalando valeu Orlando obrigado aí abração pro seu Belarmino Ribeiro é seu pai viu abração pro seu Belarmino seu Belarmino como é que tá aí tá bem agasalhado negócio tá frio ah meu Deus nós estamos já finalzinho finalzinho do inverno tá pessoal daqui a pouco aí as coisas vai dar vai tá dando a melhorada ok belezura valeu seu Belarmino Ribeiro gente boa Orlando obrigado tá é Sebastião Santa Lúcia Duque de Caxias só que ele é mineiro de Ponte Nova valeu Sebastião obrigado aí por acompanhar o canal tá bom é você deve morar aí perto do seu Belarmino você é de Santa Lúcia né seu Belarmino também mas Orlando é de Duque de Caxias apesar que Duque de Caxias é grande né mas é o mesmo é o mesmo bairro né é mesma cidade né vamos dizer bairro não mesma cidade Lucas Alonso de Bangu Zona Oeste né Rio de Janeiro valeu Lucas obrigado aí obrigado pelo comentário tá bom obrigado por acompanhar o canal espero tá sendo útil assim sempre né mas aí eu preciso muito das ajudas dos moradores da região é isso ah tu conhece o Rio de Fora eu conheço não conheço não eu passo lá chego na 2007 ou na 040 passo lá por dentro não conheço eu conheço essas pessoas vão comentando beleza Gabriel Ribeiro presidente Getúlio Santa Catarina é sul é sul do Brasil eu vou voltar aí no verão no inverno o resultado ainda não me recuperei mas tá bom é dever do ofício da gente onde saiu itinerário aí a gente busca o tapetão aí pra ir lá atender valeu Gabriel Ribeiro presidente Getúlio Santa Catarina obrigado tá aqui é BR 040 quilômetro 796 aqui já pertence a região toda deixa o Rio de Fora pessoal vocês estão vendo aí é subida ainda ainda é subida vocês vendo aí ó tô a 40 por hora ainda quando começar a descer a velocidade vai aumentar vocês vão observar ainda é subida beleza é aqui é muito morrado o Rio de Fora é uma cidade alta pra caramba por isso que é fria né toda cidade alta é fria o pessoal de Petrópolis que o diga né Zé Maria de Barbacena Minas Gerais Barbacena é um pouco pra frente nesse sentido BH não é isso Zé Maria obrigado aí pra acompanhar o canal tá eu só vou ter o Rio de Fora e depois eu pegar pegar o retorno e descer aí sentido Rio valeu eu tenho que ah sugeriu fazer um trecho até BH Zé Maria esse trecho aí eu passo pouco normalmente se eu for pra BH eu vou pra BH mas eu acho que no ano que vem vai mudar isso e se eu for pro Rio eu vou pro Rio se eu for Rio é Juiz de Fora esse trecho aqui mas vai mudar que vai fazer um roteiro novo agora é Juiz de Fora BH Goiânia Brasília e por aí vai né ou Juiz de Fora e BH então eu vou fazer muito esse trecho aí aqui Juiz de Fora pra BH pela 040 né ou amanheço aqui vou pra Juiz pra BH ou amanheço Juiz de Fora e volto pra cá beleza aí e eu pegando essas viagens já certo aí eu faço tipo aquela série Rio de Janeiro Ateliárias dividido em partes sem corte aí eu faço um dia eu filme uma hora 40 minutos que seja outro dia eu faço continuo até emendar beleza ok Zé Maria obrigado aí Zé Maria de Barbacena Robert Ander Taquara Rio Grande do Sul não é Rio de Janeiro não eu ia falar Taquara Rio de Janeiro ali indo pra Tijuca na Transolímpica não Taquara Rio Grande do Sul é Ander Robert Ander né deve tá frio aí Deus abençoe você viu obrigado por acompanhar José Luiz Magé rapaz ó José Luiz aqui ô José Luiz o Wesley Ramos aí seu sobrinho né ele tá desde o início aqui a gente conversa pra caramba ele falou que você acompanha o canal tá obrigado aí pra acompanhar ele pediu pra eu deixar um abraço pra você viu José Luiz o tio aí do nosso amigo o Anderilha aí ó praticador de exercício físico o cara que pratica mesmo tá Wesley Ramos obrigado aí Wesley valeu Wesley é de Magé e o tio dele José Luiz também valeu José Luiz obrigado por acompanhar aí seu sobrinho aí é motivador aí hein aja a disposição pra andar desse jeito aí tá eu queria ter um pouco da disposição dele pra romper o que ele rompe aí tá eu vejo acompanhando aí enquanto ele comenta valeu José Luiz muito obrigado tá ele falou que você acompanha então abraço pra você Valdeci Silva de São João da Boa Vista São Paulo Valdeci obrigado aí tá por acompanhar o canal BR040 aqui já pertence do Rio de Fora começou a planear acabei de subir um tempão aí subindo comecei a planear daqui a pouco desce o trechinho esse vídeo é comparativo o outro vídeo eu vou fazer o seguinte na descrição desse vídeo pra você que não acompanhou eu vou botar a descrição o link do outro vídeo se você quiser acompanhar eu vou pro mesmo cliente porém em trajetos diferentes um primeiro passei por dentro pra você que acompanha o vídeo pelo meio aí eu tô explicando passou por dentro de Juiz de Fora eu vim ali na BR267 subindo ali por Picas peguei lá em Leopoldina e passei por dentro e esse eu passando por fora pra vocês terem uma ideia ok? pode surgir essa dúvida tá aí os dois vídeos aí beleza? tá tranquilo? então Expo Minas de Juiz de Fora Exposição será? é Expo Minas é Exposição toda cidade tem seu parque de Exposição eu creio que é é Exposição de Juiz de Fora aí já tá planinho já pessoal já planeou tá de boa quilombo 790 estamos indo aí pro finalzinho deixa o Juiz de Fora você passando por aqui você deixa todo centro de Juiz de Fora de onde eu vim pela 267 ali aqui tem um radar tinha um radar ali ah não é no outro retorno que tem um radar que vai pra Caxambu Lima Duarte e sai lá em cima na 381 que é a Fernão Dias eu uns tempos atrás aqui eu saí de Juiz de Fora sentido é se for pra São Paulo pessoal só outra dica aqui ou eu tô saindo de Juiz de Fora o pessoal daqui sabe mas é bom dar uma dica falar que tem muita gente que não sabe aí eu vou pra São Paulo capital vou sair de Juiz de Fora se eu desce aqui vai descendo a 040 sentido Rio de Janeiro até na saída 21 depois sem entrar é entrou no estado do Rio de Janeiro ali em Levir Gasparinhã aí o quilômetro zera aí vai 21 quilômetros lá vai ter a rodovia do Aço a 393 subindo ali sentido Volta Redonda você vai pegar aquela ali vai sair lá no quilômetro 258 da Dutra em Volta Redonda aí lá pegou a Dutra beleza quando eu fazia esse trecho que eu ia pra Campinas enfim aí o trecho mais viável né eu pegava a 267 dava segmento nela ali a mesma que a gente pegou na Leopoldina dava segmento nela ali passava ali pro Caxambu Lima Duarte e saia lá em cima em Campanha em Campanha 381 pegava 381 aí eu ia até próximo de aquela cidade que ficou famosa lá pra aquela situação lá que não é bom comentar Atibaia já sabe né o que eu quis dizer já pegou né pois é chegando em Atibaia ali você pega a Dom Pedro SP65 isso vai em sentido Campinas então é mais viável quem vai pra Campinas pegar aqui esse trecho que eu acabei de relatar agora 267 até Campanha Passa Caxambu Lima Duarte Lima Duarte já tô lá não tá Lima Duarte cidade mesmo aqui de ah rapaz Lima Duarte é cidade ou pertence Juiz de Fora ou Caxambu me responde aí pessoal ajuda eu aí só sei que tem cidade ali chamada Lima Duarte aí passa Lima Duarte de Caxambu e sai lá em Campanha quem vai pra Campinas beleza melhor lugar quem vai pra São Paulo desce aqui diretão onde eu falei aí valeu dei uma dica boa e ajudou valeu então então deixa eu continuar aqui nos agradecimentos que às vezes eu me empolgo lembrando aqui dos amigos esquece de passar algumas informações algumas dicas para as pessoas que não sabem aí um inscrito falou assim poxa eu queria saber imagina aqui aí você ficou falando falando dos amigos inscritos aí esqueceu de falar a dica da via vocês podem ver o comentário eu por isso que eu falo eu sempre tô vindo em cima de comentário aí eu tento me corrigir é o que que acontece eu sempre comento isso pessoal a crítica construtiva te conserta porque às vezes você tá fazendo uma coisa e tu acha que tá certa tá bom tá agradando às vezes não tá talvez a pessoa aí a pessoa faz uma crítica você não vai achar eu não acho ó fiscalização 70 é radar de 70 eu não vou achar ruim que uma pessoa faz uma crítica construtiva você vai se consertando opa peraí então tô cedendo aqui vou dar uma consertada aqui por aí vai isso aí tem que ser a pessoa tá te ajudando ele tá te abrindo os olhos beleza obrigado aí pro rapaz que que falou isso aí tá nos comentários aí é saída 784 Rio de Fora Jockey Club a 500 metros então logo ali vai pro Jockey Club e sai também no Rio de Fora é tá bom então vambora lá de novo aqui na ah tá vindo as placas aí pessoal ó lembra do vídeo que eu fiz do Arco Metropolitano não atravessa não atravessa não que tem um carro aqui do meu lado porque se entrar pessoal o caminhão não para não vê que o cara veio ali aí você dá uma buzinada pra ele continuar na marginal você passa aí ele entra porque já aconteceu e o cara tá despercebido e entra na sua frente aí você já viu que tinha carro aqui do meu lado como é que eu jogo pra lá entendeu e quais causam acidentes a pessoa assim um minuto de vacilo né então você sempre dá aquele alertazinho Santo Dumont 37 Barra Bacena 38 e Belo Horizonte 246 aí a visão aí um aparelho aí juiz de fora aqui tá pra pegar uma descida agora ó nem tá chovendo pra cá não ó como é que tá seco aí olha aí os pastos aí Jesus misericórdia tá chovendo não o frio então que resseca mais ainda hein meu pai eterno né tá balançando né é que não fixei essa câmera direita não tá balançando mais que o normal é irregular também aqui a a via é como eu disse eu tem um tempo já que eu falei isso né que eu tô trocando trocando a câmera e daqui a pouco um inscrito bota aí essa câmera tá vindo de que de jegue é tá vindo de carroça se asa minas desce aí ó é porque tem tempo que eu falei que eu tava trocando essa câmera não troquei ainda tem uma estabilização melhor né mas quando trocar vocês vão ver na imagem muda-se muito a imagem eu tentar segundo o meu amigo Wesley Rama aí filmar no 60 como é que é o Wesley que fala aí eu não consigo falar essa essa língua aí não tem que enrolar a língua né 60 frames é isso a pronúncia é essa mesmo frame e essa aqui grava com 30 só que eu vou perder em durabilidade de vídeo por exemplo eu consigo fazer o vídeo com essa daí até 2 horas o outro vai cair pra 1 hora e 10 1 hora é essa aí grava em 30 frames é uma coisa que vocês entenderam aí a outra é o dobro é melhor porque não dá pra me falar esses negócios difíceis não é o Wesley Ramos aí que sabe falar essas linguagens difíceis aí é resumindo é essa minha grava em 30 quadros a outra grava em 60 quadros pronto aí tudo muito tranquilo né não preciso nem falar difícil não deixa a palavra técnica ninguém pra quem sabe falar ei trava a língua aqui fica difícil quilômetro 781 mais um radar de 70 quilômetros aí ó Lima do Aço Caxambu São Lourenço aí ó continuidade da BR 267 onde a gente tava subindo lá saiu fora passando por Matias e aí que eu falei que eu pego pra ir pra pra Campinas né pra sair na 381 lá em Atibaia é aí que eu pego aí quando eu tô aqui na região de Juiz de Fora valeu aí ó São Lourenço Lima do Aço Caxambu então eu vou sair logo ali na frente ali também tá chegando no meu destino o cliente é bem próximo aqui da BR 040 eu chegando ali eu vou finalizar ok mas é no mesmo local na mesma rua no mesmo cliente se vocês tem a base do outro vídeo belé távamos entendido os amigos aí que eu não falei outro dia outro vídeo eu continuo tranquilo e o Vantuiu Almeida de Diadema aposentado ei Vantuiu hein obrigado ei Vantuiu por acompanhar o canal tá bom é Manoel Silva Santos Canoas Rio Grande do Sul obrigado Manoel abração pra ti Deus abençoe muito obrigado por acompanhar o canal e temos aqui o Nelson Ribeiro Hermelinho do Matarazzo de São Paulo pessoal por aqui eu vou finalizando esse vídeo tá muito obrigado aí os amigos que eu não falei próximo vídeo eu trago vocês de novo aqui lembrando de vocês você gostou do vídeo foi útil aí deixa o joinha aí você conseguiu chegar até aqui é é novo aqui no canal gosto da minha maneira de trazer a formação os vídeos aí pra vocês é a câmera balançou um pouco mas é isso aí não tem é questão da câmera não é nada profissional mas eu tento trazer o melhor isso aqui tá bom eu vou sair aqui nessa saída aqui é a saída 778 é o Benfica Juiz de Fora pra vocês terem a dimensão aí desse trecho aí comparativo aí quem chega na BR-267 ali pro Bicas subindo aí pro Leopoldina né é pra você ter é escolher qual é o melhor trecho pra você tá bom aqui eu vou sair vocês vão lembrar onde eu finalizei o outro vídeo lá mesma rua mesmo cliente tá bom aqui é o bairro Benfica Distrito Industrial de Juiz de Fora em breve estarei trazendo mais vídeo aqui a gente conversar mais um pouco ok os amigos aí que que acompanham o vídeo muito obrigado Deus abençoe tá muito obrigado mesmo tô sempre aqui trazendo um pouco do meu trabalho aqui espero que vocês gostem aí crítica sugestão pode ficar à vontade que a gente também tem que aceitar crítica né ninguém vai ficar aceitando só elogio aí fica fácil né trabalha também as críticas serve como a crítica construtiva tá vendo essa rua aqui essa rua aqui que eu finalizei o vídeo passado beleza então pessoal tudo de bom fico com Deus obrigado por assistir até aqui até o próximo vídeo e fui e